Cordesburgo celebrou a inauguração da sede da Associação Casa de Leitura João da Cunha. Localizada na Avenida Padre João, próxima ao Centro de Atendimento ao Turista, o CATE, a nova sede é fruto da aquisição e reforma de uma antiga residência pelo casal Sebastião Alvino Colomarte e Maria Gilda de Castro Colomarte, que fundaram a entidade filantrópica. A Casa de Leitura é uma associação sem fins lucrativos, de caráter social, cultural e educacional, com o objetivo de promover atividades educacionais, sociais e cívico-culturais. A cerimônia de inauguração integrou a programação da 36ª Semana Rosiana. O espaço está aberto ao público e oferece uma biblioteca, uma sala infantil, uma linha do tempo sobre a história de Cordesburgo, além de um jardim, pátio para eventos e um amplo quintal.